O que é o Filipe Rodrigues? Muito bom dia, Frei Filipe Rodrigues. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco para esta pequena conversa no âmbito da atividade São Vicente cá fora. A Associação João XIII é uma associação de voluntárias, pessoas voluntárias, que há cinco anos atrás decidiram também ter alguma intervenção na cidade, apoiando e servindo sobretudo as pessoas mais carenciadas. Há três anos atrás fizemos um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa na gestão de um NAL, que é um núcleo de apoio local, um lugar onde acolhemos pessoas sem abrigo ou bastante carenciadas. E estamos aqui em Santa Apolónia, na Junta de Freguesia de São Vicente, a gerir este NAL, que é uma das respostas da Câmara para o Plano Municipal para a Pessoa Sem Abrigo. É uma tentativa de trabalharmos em rede e trabalharmos em comum e projetarmos não só a estabilidade da pessoa sem abrigo, mas sobretudo este desejo de atirar da rua, com algumas respostas válidas, congregando todas as instituições que estão envolvidas neste campo. Uma das coisas que faz parte do Plano Municipal para a Pessoa Sem Abrigo é a criação de quatro NALs, quatro núcleos de apoio local, já existem dois neste momento e depois a abertura de mais dois. É um conjunto de respostas que a Câmara prevê para dois, três anos para apoiar as pessoas sem abrigo. E como é que, no âmbito deste programa, os beneficiários, os sem abrigo, como é que eles interagem aqui com a comunidade local? Qual é a sua percepção sobre isto? Eles são pessoas, a maior parte deles, que vivem ou pernoitam aqui na zona de Santa Apolónia, que é um dos lugares onde há mais pessoas sem abrigo e a possibilidade de nós abrirmos aqui o NAL é um sinal positivo de acolhimento a este tipo de pessoas. Mesmo que não agrade a todos os vizinhos ou a toda a junta, há aqui um esforço por cuidar destas pessoas e não as deixar abandonadas. Sabemos que Santa Apolónia é uma das entradas na cidade de Lisboa e se cuidarmos das pessoas sem abrigo que por lá estão ou pernoitam, no campo da higiene, no campo da alimentação, traz um benefício enorme não só para a cidade, mas também para esta zona. Como é fácil de imaginar as pessoas sem abrigo quase que se autossustentam, não é? Porque se a gente pensar na vida delas, é quase tudo aproveitamento e reaproveitamento de situações e de coisas. Sobras de alimentação, roupas em segunda mão, roupas que são deixadas ou que são doadas, portanto, tudo isto entra muito na vida deles. Mesmo o nosso NAL aqui também se comprometeu com esse tipo de situações. Por exemplo, aproveitamos muito sobras de instituições que dão para alimentar um grupo de pessoas aqui no NAL. também a recolha de roupa usada que podemos atribuir às pessoas. Cada um deles tem aqui como se fosse um guarda-roupas, mantém a sua roupa, não é preciso deitar a roupa fora, pode-se lavar, pode-se voltar a ser usada. A arte, no meu ponto de vista, tem duas grandes vertentes, que é a provocação e também a educação, não é? Portanto, ninguém é indiferente a uma obra de arte. Pode gostar, pode não gostar, mas não é indiferente. Há um impacto e há também uma educação. Iniciativas como estas, que congreguem e juntem pessoas sem abrigo e outras, porque também há mal haver guetos e haver separações de grupos. O bom é que as pessoas se conheçam e interajam. E se a arte é motivo de união e de trabalho em comum e de apreciação comum, é também, obviamente, muito bonito e muito positivo. Portanto, eu acredito muito que a arte faz aqui um milagre bonito de unir pessoas, de unir causas, mas, sobretudo, também a provocação, ou seja, ninguém fica indiferente, e a educação. Aprendemos sempre mais porque tem sempre uma mensagem que nos vai passando.